Todas as 6 partes do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já estão disponíveis no Webtoon. Vai conferir, legionário, é tudo de graça! Você pode ler no computador, celular, tablet, você decide! Não fica de fora dessa, hein? O link tá na descrição. Nesse no poteiro em Shibuya Não sei quem é meu pai, minha mãe era uma prostituta Sempre ouvi que é fracassar na vida, mas um delinquente do Japão E com 10 anos, na cabeça eu tatuo em dragão Quando vem esse dragão, eles correm! Melhor se esconderem, me chamem de dragão! Mãe que era um moleque pequeno, é forte demais E até nos mais velhos, nos colegiais Meu pai criou uma nova era, eu vou governar contigo Onde você for eu sigo, você é meu melhor amigo Éramos crianças que não pensavam no amanhã O Japão vai ser nós Uniforme preto e amarelo, sai da frente a tomar A gangue mande deep talk Tá pensando que é quem? É a verdade noção do perigo Quer brincar então vem, mano eu vou acabar contigo Que você quer me matar, avisa que eu tô esperando Você, você e meus quadros! É nova era, das gangues do Japão Agora é que é, cuidado com dragão E pelo amor de a dona sangue Eu sou da sua direita do comandante É nova era, das gangues do Japão Agora é que é, cuidado com dragão Quando vem esse placão eles correm Melhor se esconderem Me chamem de drag Derrubo 10 caras em um segundo Junto a você e sua gangue que eu quebro todo mundo O Sanayama uma armadilha batendo no pá na covardia Mas ninguém sabia que depois da briga o paz faquearia Se eu ouvi o barulho da sirena e a polícia Mas que não aceito pra querer se entregar Mas que eu e você não podemos brigar Se a gente lutar, tomar vai acabar Manipulações pra guerra ser iniciada É tomar contra a Valhalla Tudo sozinho contra cinco ou cinquenta Olha o meu tamanho da minha gangue Eu sou maior Pois se na pessoa gangue o que? Violência Eu sou um exército de um homem só Vocês se desviaram do caminho dos delinquentes Afusaram da garota e machucaram o inocente Filhos da puro Não vou perdoar nenhum Se eu trompar vocês se não A gente vai matar o puro É nova era das gangues do Japão A coreque é cuidado com o dragão E pela mãe que ela dói meu sangue Se eu sou direito do comandante É nova era das gangues do Japão A coreque é cuidado com o dragão Esse dragão eles são reis Me elas discuterem Se eu me dizra aqui